Música Nossa empresa nasceu, teve um início em 1987 com os antigos proprietários da padaria Doçura Depois veio a troca de gestão em 1997, 10 anos após a sua iniciação No ramo de panificação, doces e confeitos Tínhamos na época também as entregas que a gente fazia nas ruas, ainda tem até hoje E serviam também as grandes empresas dentro de Porto Ferreira Tipo Margiros na época, Cerâmica Porto Ferreira, Sangoban, Vigroporto, Ideal Todas as empresas a gente tentava agariar E levando os pãezinhos para os funcionários também dessas empresas E atendendo o público no dia a dia Assim nasceu a nossa empresa, a padaria e a competaria Doçura Música Música Olha, hoje nós trouxemos para Porto Ferreira também, que na época não tinha Uma gastronomia um pouco diferente Tipo, nós temos hoje o macarrão, nós temos os lanches que não tem horários para poder ser feito Temos os coffee break também que nós atendemos Várias coisas que não existiam dentro do conceito de panificação De panificação não, de padaria, de atendimento de padaria Trabalhando com produtos de alta qualidade Para que a gente consiga atender o melhor público possível E assim a gente tenta fazer a nossa parte também dentro do nosso comércio de cidade de Porto Ferreira Música E também é bem simples chegar até a nossa padaria Nós estamos situados na rua Bento José de Carvalho, número 418 É centro ainda em Porto Ferreira Hoje o horário que nós trabalhamos, funcionamos o nosso comércio Ele abre às 5 da manhã e fecha às 19h30 Durante de segunda a sexta e de sábado, das 5h às 19h E durante feriados e domingos, nós abrimos a partir das 6h da manhã E funcionamos até às 12h E assim continua a nossa empresa no dia a dia Música Música